Eu tô de bobeira, meu bem, não tô Amando ninguém, você também não O medo te faz ir na contramão Esconde a verdade do coração Você vai girar, vai girar E adivinha onde vai parar Mas qualquer dia desses você vai lembrar O encarte do beijo e vai buscar consolo O abraço mais sincero que já viu Bora sair do zero a zero Faz um tempão que eu quero Eu passo de tudo só pra você reparar Que eu só quero viajar Na sua boca de algodão Bora sair do zero a zero Faz um tempão que eu quero Eu passo de tudo só pra você reparar Que eu só quero viajar Na sua boca de algodão Mas qualquer dia desses você vai lembrar O encarte do beijo e vai buscar consolo Um abraço mais sincero que já viu Bora sair do zero a zero Faz um tempão que eu quero Eu passo de tudo só pra você reparar Que eu só quero viajar Na sua boca de algodão Bora sair do zero a zero Faz um tempão que eu quero Eu faço de tudo só pra você reparar Eu só quero viajar Eu só quero viajar Na sua boca de algodão Bora sair do zero a zero Eu faço de tudo só pra você reparar Eu só quero viajar Na sua boca de algodão Bora sair do zero a zero Faz um tempão que eu quero Faz um tempão que eu quero Eu faço de tudo só pra você reparar Que eu só quero viajar Na sua boca de algodão Eu faço de tudo só pra você reparar Eu faço de tudo só pra você ver E depois de tudo só pra você штam O que é isso?